As férias chegam e com elas vem a vontade de viajar e visitar novos lugares. A Serra de São José, em Tiradentes, recebe inúmeras pessoas que são atraídas pelo ecoturismo. O pessoal já está preparado ali para sair e ver bastante coisas, né? Entre as coisas que a gente pode destacar aí é uma fauna e uma flora bastante diversificada, que vai desde pequenos insetos a mamíferos de médio e grande porte, que são mais difíceis de ver, obviamente, né? Mas também a gente tem a parte geológica bastante interessante. A gente sai de uma área bem, uma porção baixa da Serra aí, ao nível do Rio das Mortes. E à medida que a gente vai subindo, vai se descortinando novas paisagens, que vão desde paisagens de Mata Atlântica a paisagens de Campo Pestre e Cerrado. Se aventurar pela Serra de São José é responder ao chamado da natureza e se aventurar num passeio recheado de história e belezas naturais. Lá no Rio, apesar de ser uma cidade louca e só parte urbana, mas tem a maior floresta Mata Atlântica dentro de cidade. Então a gente é um grande adepto da prática de trekking no Rio. E aqui agrega o valor cultural também, a história, né? De você estar caminhando por um calçamento da época dos tropeiros. E isso é uma energia diferente para a gente que vem de cidades maiores. Aos adeptos da caminhada, a serra esconde trilhas que duram entre 3 e 6 horas, como, por exemplo, a trilha do carteiro, que nos leva a um pico de 1.200 metros de altura. É um pouco cansativo, mas até que é legal. Porque no começo é subida, mas depois fica bem legal, porque essa trilha tem muita ligação com a natureza, então aí você fica bem... você gosta muito depois, mas você fica um pouco cansado mesmo. Por outro lado, as cachoeiras e mangues são opções para quem quer evitar a caminhada. Sempre que eu posso, eu estou pegando férias, procurando a serra, cachoeiras, contato com a natureza, né? Sobretudo quem mora nas grandes metrópoles sente falta de uma programação mais natural, né? E por isso que a gente, sempre que pode, a gente vem para Minas, né? Sobretudo para estar em contato com a serra, com as águas. Sobretudo para estar em contato com a natureza, com as águas.